Em menos de duas horas, eles roubaram dois veículos e mobilizaram a polícia militar de três municípios. O primeiro veículo foi roubado de dentro de uma residência. A quadrilha ameaçou a família com este revólver calibre .38. Logo após fugir com o carro, eles colidiram e roubaram um Fiat Strada e seguiram rumo a Santa Isabel. Este táxi foi utilizado para dar suporte aos crimes. Dentro dele, a polícia apreendeu Bruno Luiz de Souza Trindade, 27 anos, Cleiton José Ramos Batista, 18, e Cristiano Mendes Medeiros, 38 anos. O quarto envolvido, identificado apenas como bigode, conseguiu fugir no veículo roubado. O intuito deles mesmo era roubar carros, né? Com certeza. Eles fugiram no Hilux, não conseguiram, que bateram e prenderam o fuga. O próximo carro que passou na frente deles lá, que foi o Fiat Strada, tomaram de assalto também e seguiram o sentido BR-316 Santa Isabel. Eles estavam utilizando um táxi para fazer esses roubos, né? Esses assaltos. Com certeza. O táxi, geralmente, é o apoio, né? Ficam dois ou três no veículo, dando apoio para o restante que fica fazendo assalto. Apresentados na seccional de Marituba, Cleiton assumiu toda a responsabilidade, mas se enrolou ao dar explicações. E qual era a tua intenção roubando esses carros? Já Bruno, que estava com a prisão preventiva decretada por roubo, e Cristiano, que já possuía passagem pelo mesmo crime, negaram tudo. Você já tinha sido preso outras vezes ou é a primeira vez? É preventiva, eu fui pelo caso preventiva, não foi esse roubo, não. Tá inocente também nessa outra história? Não tem nada a falar, não. O advogado tá aí. Não tem nada a ver com isso, não. Você tava conduzindo o táxi? Não, não tava conduzindo, não. Tava dentro do táxi. Tava conduzindo, não. Não tem nada a declarar, não. Pera, eu sou um advogado. Mas o que você tava fazendo dentro do táxi? Tava dentro do táxi. Não tem nada a declarar, não. Pera, eu sou um advogado aí, ó. Alguns objetos que estavam dentro dos carros roubados foram recuperados. As vítimas estiveram na seccional para prestar depoimento. O trio foi enquadrado por formação de quadrilha, roubo e porte legal.